Deus vem me dando muita força para me trabalhar o dia a dia, para me seguir a minha vida, e esse gol eu digo primeiramente a Deus, a minha família, todos os meus amigos aqui do clube que vem me dando muita força, venci, todo mundo que confia no meu futebol, e agradeço profundamente a Deus por esse maravilhoso gol. A gente está dizendo que você ao longo do tempo vem passando aqui pelos desertos do clube e se mantendo firme, chegando aí mais uma final, com a possibilidade de você erguer o bicampeonato, já que você foi campeão ano passado aqui da Copa Fernandes. É verdade, tive várias poucas oportunidades, mas agradeço a Deus por cada oportunidade, por cada minuto, eu sei que eu venho passando pelo deserto aqui no clube, juntamento com o clube, e principalmente a minha vida com Deus, estou muito feliz e espero, em nome de Jesus, erguer esse bicampeonato.